No Vale do Mucuri, na BR-116, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 30 quilos de maconha que estavam dentro de duas malas no interior de um ônibus de viagem que fazia a linha de São Paulo para Aurora, no Ceará. Os policiais deram ordem de parada para o motorista do coletivo. Na primeira bagagem, os policiais apreenderam 30 tabletes de cor azul que após a pesagem totalizaram quase 20 quilos do entorpecente. A dona da bagagem informou que iria realizar o transporte da droga até a cidade de Salvador para pagar uma dívida. Na segunda mala, os policiais encontraram outros tabletes de cor esverdeada totalizando cerca de 14 quilos e 200 gramas. O dono disse ainda que realizaria o transporte da droga até a vitória da conquista e receberia mil reais. Em continuidade à fiscalização, um homem comandado de prisão em aberto também foi preso.